1, 4, 3, 2, 1, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não pode levantar, não pode levantar Não pode levantar Levantou, pode sair de camisa preta ali, olha Essa mesa aí, pode levantar isso aí De camisa preta ali, olha Aí Bruno, pode caminhar, essa mesa aí, olha Isso aí, pode sair fora, isso aí Não pode levantar, não pode levantar Não pode levantar, não pode levantar